Hoje Deus me manda falar com aquelas pessoas que querem a força de Deus. Se você quer isso, esta palavra é para você. A Bíblia diz que uns confiam em carro, outros em cavalos. Mas nós, nós que queremos a força do Senhor, faremos menção do nome do Senhor. Se você deseja a força de Deus para enfrentar essa crise que você está enfrentando, então já comece a escrever aqui embaixo seu primeiro nome e diga, eu preciso da força de Deus, eu quero a força de Deus. Busque a Deus em primeiro lugar e todas as coisas te serão acrescentadas, inclusive forças. O Salmo de número 18, verso 29, diz o salmista que com a tua força eu posso atacar, preste atenção nesta palavra, qualquer exército. Entende o que Deus está falando para você? Se você está pedindo forças para Deus aqui, já colocou o seu primeiro nome? Eu preciso da força de Deus, eu quero a força de Deus. O salmista diz que com a força de Deus, ele podia enfrentar, ele podia atacar qualquer exército. O exército de Alexandre o Grande é nada diante do exército do Todo-Poderoso. A marinha, a aeronáutica, o exército, nada é diante da força do Todo-Poderoso. Os ventos, os mares, nada é diante da força do Todo-Poderoso. A força política, nada é diante da força de Deus. A força das doenças, das enfermidades, nada é diante do poder de Deus. Então eu quero já declarar sobre a sua vida, receba a força do Senhor. Se você já escreveu o seu primeiro nome e tem dito, eu quero a força do Senhor, eu preciso da força do Senhor. Então eu quero declarar que você já está recebendo a força do Senhor. Jesus, ele nos ensina que tudo é possível àquele que crê. Jesus nos ensina que quem está com o Pai, com a força do Pai, pode enfrentar até a morte. Então, eu sei que talvez você está agora pensando o seguinte, eu preciso dessa força, irmão Marcos. Porque na verdade as minhas já se acabaram. Pois bem, é porque você começou a lutar com as suas próprias forças. Deus deixou você chegar até este momento aqui agora. Aleluia! Para que você agora comece a lutar na força do Senhor. Deus permitiu, eu sinto uma força espiritual clara para falar isso para você. Deus permitiu você chegar até onde chegou. Parece que é fundo de poço, né? Pois bem, aí dá para você dar um salto e sair daí agora. Para dizer para você que ele vai te fortalecer. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Receba essa palavra agora para você. Você que está abatido com essa enfermidade, que vem lutando, mas não consegue. Você que está com o casamento, fracassado, destruído, falando em divórcio. Ou já se divorciou. Pessoa que você ama já foi embora. Você está sozinho dentro de casa, morando um em cada casa. Mas, ei, a força do Senhor virá sobre você agora. E com a força do Senhor, você pode atacar e contra-atacar qualquer exército que vem contra você. Sabe, um exército, ele age com estratégia. Na força do Senhor, você derruba a estratégia desse exército. Mas o Salmo 18, verso 29, escuta o que eu vou dizer para você agora. Ei, preste atenção. Ele diz assim, eu posso saltar qualquer muralha. Uma muralha não tem entendimento. Uma muralha é um impedimento, que está ali, inerte. E muralhas você tem que saltar. Exército você tem que atacar. Entende o que Deus está falando? Existem ações que necessitam de uma reação nossa de ataque. Por isso que a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito com a qual nós podemos atacar. E nós temos o escudo da fé com o qual nós nos defendemos. Mas este mesmo texto de Efésios diz que o Senhor também calça os nossos pés para nós saltarmos, para nós corrermos. Então, se você está diante de uma circunstância que não tem entendimento, mas ela é estática ali, algo que depende. São as forças políticas que estão agindo e você não tem como. Então, nesta você salta, passa por cima e diz, isso aí não vai me atingir. O Senhor vai me guardar, porque aí eu não posso fazer nada. Mas quando tem, sabe, pecado te assediando, pessoas tentando te derrubar, aí um exército com estratégia para te derrubar, o Senhor vai te dar força para você se levantar e salvar o teu casamento, a tua casa, a tua família. Se é uma enfermidade que está ali, não é uma estratégia, mas é uma enfermidade que chegou no teu corpo, você tem que saltar ela. E dizer, em nome de Jesus, com a força do Senhor eu vou vencer essa enfermidade. Com a força do Senhor eu vou contra-atacar com este exército que está vindo contra mim. Ainda que um exército me cercasse, o Senhor Deus me daria vitória. Então, com a força que Deus me dá, com a tua força, Senhor, eu posso atacar qualquer exército. Com a força do meu Deus, eu posso saltar qualquer muralha, qualquer circunstância. Salta, vá para frente, passa por ela. Sabe como naquela corrida de obstáculo, que o atleta vai correndo e vai saltando obstáculo, saltando obstáculo, saltando. Se ele bate uma, derruba, larga para trás, vai para outra. Algumas a gente vai derrubar mesmo, algumas vão ferir o nosso pé, mas não pare. Siga em frente, porque o Todo-Poderoso está com você. Eu quero orar por você agora, em nome de Jesus Todo-Poderoso. Esta filha agora está pedindo a força do Senhor para enfrentar exércitos que vêm contra ela, que possam contra-atacar e até atacar, meu Deus, na força do Senhor. Se há alguma circunstância, meu Deus, que este servo tenha na força do Senhor a condição de saltar e de ir em frente e continuar a carreira cristã, eu o abençoo agora com a força do Senhor e declaro, decreto e profetizo o milagre sobre a vida deste filho e desta filha. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Olha, eu já orei por você, você já deve ter escrito aqui, eu preciso da força do Senhor, eu quero a força do Senhor sobre a minha vida e com esta força eu vou poder atacar qualquer exército e com a força deste meu Deus eu salto qualquer muralha, qualquer circunstância que tente me impedir de avançar. Glória a Deus. Mas eu sinto de dizer para você aqui mais uma coisa, Deus ama você, sabe? É. Deus quer você perto dEle, tá bom? Vem para pertinho de Deus. Leia mais a Bíblia, faça mais orações. Quando acordar pela manhã, busque a presença do Todo-Poderoso. Alimente sua alma. Alimente sua alma com reflexões, com oração, com boa música. Abrace os seus. Ei, Jesus está me mandando aqui você buscar força para perdoar. Ei, perdoa, vai. Ama. Deixa Deus te usar. Eu sei que lágrimas estão vindo nos teus olhos, o Senhor vai enxugar essa lágrima. Abriram feridas em você, machucaram você. Põe nas mãos de Deus. O Senhor vai te dar cura. Aliás, eu declaro cura sobre a sua vida agora. O Espírito Santo vai derramar um bálsamo curador nessas feridas. E vão ficar só as cicatrizes para você lembrar que foi o Senhor que atuou. Em nome de Jesus, amém? Te abençoo, meu irmãozinho. Te amo. No Senhor, quero convidar você para estar comigo aqui todos os dias. Se não se inscreveu ainda no canal, está em vermelho aí. Talvez alguém compartilhou. Alguém que você ama. Lembrou de você e compartilhou esse link. E você está assistindo porque Deus também ama você. Além dessa pessoa que mandou para você. E os meus queridos irmãos que oram comigo todos os dias. Que estão compartilhando bênção dobrada sobre a sua vida também. Quero agradecer a você. Tá bom? Se inscreva aqui no canal. Todos os dias você vai ser avisado quando estivermos com uma nova reflexão. Agora, ao final, Deus manda te dizer que você é um escolhido de Deus Pai. Você é uma pessoa salva por Jesus Cristo. E você é capacitado pelo Espírito Santo. Amém. Por favor. Tchau. Legenda Adriana Zanotto